Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo pra vocês em estilo podcast Opinião do Negão, beleza? Eu estarei falando a respeito de uma situação que está acontecendo com o canal dos 7 minutos, canal esse que você que é antigo no canal sabe que eu reagi bastante e gostava e ainda gosto muito dos vídeos deles, tá? Sendo que o que acontece? Eu percebi que eles gravaram um vídeo, né? O último vídeo que eles têm no canal, o mais recente, já tem 3 meses. Então, poxa, eu fiquei pensando por que eles estão parados, o que está acontecendo e tal, e eu fiquei sabendo aí que eles estão passando por um problema. O Lucas RT, ele gravou 2 vídeos, né? Tem um mais recente, eu vou colocar o primeiro aí, onde ele estará explicando exatamente o que aconteceu com o canal deles e justamente o que ele vai falar que é o motivo pelo qual eu parei de trazer reacts de raps aqui no canal, porque tem muito risco, infelizmente, mas vou deixar ele explicar melhor, tá bom? E no final das explicações dele, eu estarei dando a minha opinião, beleza? E se você gostar desse estilo ou não, você pode deixar o seu comentário aí também pra ajudar o meu canal, se inscreva no meu canal e deixa um like aí pro Negão pra ajudar, beleza? Então, tá dado o recado, bora ouvir o que ele tem pra dizer e depois a minha opinião, beleza? Então, roda! Tipo assim, como assim, Lucas? Ah, a gente... vou dar o exemplo exato do que aconteceu. A gente fez várias músicas sobre personagens da DC Comics, certo? Que seriam, no caso, o Coringa, o Superman, o Batman, o Flash, o Batman e por aí em diante, certo? Pra fazer esses raps, a gente usa nos vídeos cenas de filmes e desenhos e tal que tenham os tais personagens. A DC Comics, eles... a empresa deles, a dona é a Warner Bros, tá ligado? E a Warner Bros deu copyright em todos os nossos vídeos e nossas músicas que tenham imagem dos personagens delas, tá ligado? Então, ó, vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Aqui na frente de vocês... Ah, não, deixa eu... dá pra ver se eu consigo virar a câmera aqui? Ah, foda-se, mano. Ah, tô conseguindo sim, aqui. Ó, rapaziada, só pra vocês verem. Aqui, ó, tá o rap dos Coringas, do Superman, do Batman, do Flash, do Aquaman e tal. Todos os personagens da DC Comics, ó. Se liga. Todos não tão qualificados pra monetização. E aqui, ó, ó. Tudo é reivindicação de direitos autorais. Até então, vou dizer um negócio pra vocês. Honestamente, não tá errado. Não tá errado porque as cenas não são nossas, as imagens não são nossas, os filmes não são nossos. Eles são donos dos bagulhos e eles têm total direito de dar esses copyrights, tá ligado? Só que, mano, isso prejudica o nosso trabalho pra caralho. Porque a gente meio que vive disso. E não é só isso. Muitos anos atrás, a gente fez aquela música, Famento por Humanos, tá ligado? Que até lanceu o remake recentemente. E ela é de Tokyo Ghoul e a empresa que faz o Tokyo Ghoul dá strike nos canais que fazem esse tipo de música. E eles podem, porque é a imagem deles, é o direito deles. E o strike, mano, é uma coisa que prejudica muito um canal no YouTube. Pode tirar sua monetização por meses, pode deixar ele de gostar e outras. Se você tomar três strikes, o seu canal é deletado na hora. E pá, acabou. A gente tem um histórico inteiro de músicas de outras obras, tá ligado? Então, por exemplo, a Warrior aqui deu copyright. Mas eles podiam dar strike e derrubar o nosso canal se eles quisessem, mano, tá ligado? Tipo, é foda. É a realidade. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente vai mudar o nosso estilo de edição nos sete minutos, tá ligado? Tipo, infelizmente, a gente não vai mais poder, tipo, colocar tanto as cenas dos filmes, desenhos, animes, etc. Pra gente não ter problema, tá ligado? Com copyright, com direitos autorais, tá ligado? Então, vai ser mais baseado em tipografia, lírica e vídeo, a letra, se mexendo, fazendo uma animação, tá ligado? Por quê? Porque senão, galera, não quero deixar elas com medo. Mas, o que pode acontecer é um dia a gente acordar e não tá mais no ar porque alguma empresa derrubou o nosso canal por ficar usando a imagem dos outros, tá ligado? Então, queria até dizer isso pra vocês, queria que vocês tivessem um pouco de paciência. A gente tá mudando o nosso estilo de edição. Nossos editores, eles, tipo assim, os caras fazem esse estilo de edição há muito tempo, ficaram muito fodas nisso. Então, todo mundo tem que aprender um novo estilo, uma nova vibe pra poder fazer essas edições, tá ligado? Então, é basicamente isso, mano. Ainda vai demorar um pouco pro nosso canal voltar porque não tem como a gente voltar do jeito que tava saindo antes, galera. Senão, a gente vai tá correndo um risco da porra e eu não quero que o meu canal seja derrubado, tá ligado, mano? E também, tá certo, mano. Eu não quero mais ficar usando a imagem dos outros, tá ligado? Porque não é meu o conteúdo, a imagem dos caras. Então, é isso, mano. Era isso que eu queria falar pra vocês. É um papo importante, tá ligado? Tipo, acho que a Warrior tá no direito deles, a imagem dos bagulho é deles, então é isso. Mas, é isso. Agora a gente vai mudar o nosso estilo de edição. Eu espero muito que vocês continuem assistindo. As músicas vão continuar iguais. Vão continuar a mesma coisa. A gente vai até se esforçar pra fazer as músicas ainda melhores. As músicas mais foda possíveis pra vocês, tá ligado? Só que não vai ter tanta ceninha dos filmes, desenhos e animes passando enquanto a gente canta, tá ligado? E, bom, é basicamente isso, galera. Eu acho que isso era bem importante de falar pra todo mundo, falar pra uma galera. Então, eu tô falando aqui pra vocês quem conseguiu clipar e eu vou deixar a live salva depois. Então, quem quiser baixar e botar no YouTube só esse trechinho, pode colocar. Inclusive, podem divulgar onde vocês quiserem, galera. Espalha a palavra pra que a gente não sofra mais com esse problema, tá ligado? Eu vou responder as perguntas de vocês. Deixa eu falar aqui rapidão. Lembram que eu comentei ontem na live sobre as mudanças que a gente vai fazer nos sete minutos. Por que a gente tá sujeito a receber copyright, direitos autorais e tal. Bom, dito e feito, mano. Disse isso ontem. Hoje eu abri aqui o canal e a nossa música do Kaneki, Faminto por Humanos, foi derrubada e excluída dos sete minutos. A gente acabou de tomar um strike por causa de direitos autorais. E, bom, é isso, galera. É por causa disso e de outras razões que as nossas músicas vão mudar. A gente não vai mais usar tantas cenas de anime e de filme nos clipes. Porque senão a gente vai ficar tomando copyright, tomando strike. E a gente tomou um strike e vai ficar por três meses no nosso canal. Se tomar mais dois, o canal vai ser derrubado do ar. Então, é foda, rapaziada. É, gente. É complicado falar desse assunto porque eu sei muito bem o que ele está passando. Eu já passei por isso, senti na pele o terror do strike no canal, né? Para que, como eu já falei no início, você que é antigo aqui no canal, sabe que esse daqui não é o meu primeiro canal. Eu já tive outros canais, mas o mais memorável, por assim dizer, era o All Nerds. Beleza, eu tinha esse canal e, infelizmente, aí eu acabei perdendo porque, na época, eu fazia muito react de animes, né? Outro motivo pelo qual eu também parei de fazer reações de animes, né? É que, além de você gastar muito tempo, você acaba tendo um risco, né? E, infelizmente, você não tem um retorno, que foi o meu caso. Eu gastei tempo, às vezes até dinheiro, investi em equipamentos. Chegou na hora, eu perdi o canal. E foi muito difícil para levantar esse que eu tenho hoje. E eu tenho medo dessa palavra strike no meu canal. Então, eu sei muito bem o que eles estão passando porque é um conteúdo complicado, né? Assim como qualquer coisa que você posta no YouTube hoje, você pode ser penalizado. O YouTube é uma empresa, tá? Vocês têm que deixar isso bem gravado na mente de vocês. E, assim como em toda empresa, seus funcionários têm que se adequar às normas. Eu digo isso porque é dessa forma que sempre foi, pelo menos comigo. Creio eu que, para você que trabalha, você entende o que eu estou dizendo, né? O YouTube, na época, quando começou, era bem mais liberal. Você conseguia apostar bastante coisa. Só que hoje, você tem que tomar muito cuidado. Tem que, basicamente, pisar em ovos para saber o que você vai falar, o que você vai mostrar, qual conteúdo você vai apresentar. Para que não venha sair como algo ofensivo e, assim, você ser penalizado com strike, com flag ou até com processo. Porque isso pode rolar também, né? E é uma coisa que pode acontecer, melhor, que já aconteceu, né? Com os sete minutos, nesse caso foi um strike. Porque, poxa, é triste ouvir isso acontecendo com eles. Eles têm um trampo muito maneiro. Eu gosto, para caráter, dos estilos de edição deles. Mas, como eu falei no início, eles vão ter que se adequar às normas da empresa. No caso, a empresa YouTube, tá? Onde eles não vão poder mais postar naquele estilo que eu, basicamente, particularmente, gostava muito de ver aquelas cenas dos filmes. Enquanto eles estavam mandando rap, eu acho bem da hora isso. Só que, né, infelizmente, como ele também reconhece, eu também reconheço, as empresas Warn e a Toei, por exemplo. Eles têm o direito sobre aquela imagem, eles têm o direito sobre aquele vídeo. E eles têm mais do que o direito de fazer o que fizeram. É triste, é chato falar isso, mas é a pura realidade. Infelizmente, é algo que pode acontecer com cada um de nós que cria conteúdo no YouTube. Não interessa se é react, se é rap, se é análise de anime. Então, das vezes, você colocar um trecho de 5 segundos de um anime que você tá falando pode te dar um flag, que é a menor das piores coisas que podem acontecer. Ou a maior das piores coisas que podem acontecer é o strike, por causa de 5 segundos de alguma imagem ou vídeo. Então, é uma coisa muito complicada, cara. Trabalhar no YouTube, você não pode, tipo, falar... Caraca, agora eu posso ficar tranquilo, agora eu tô ganhando dinheiro com o YouTube. E chegar no dia seguinte, você já perdeu aquela grana ali, aquele ganha-pão, por assim dizer. Que é algo que pode acontecer com 7 minutos, pode acontecer com o meu canal, pode acontecer com qualquer canal que tenha algum conteúdo voltado até, né, pra esse mundo mais... É, um mundo nerd, mundo geek, né. Cultura pop, né, como falam. Então, assim, é muito complicado isso daí, cara. Mas, eu torço muito, tá, pro Lucas RT, pro Gabriel Rodrigues, são dois mitos aí que eu gosto, pra caraca. Eles mandam muito bem nos raps, eu espero que eles consigam reverter essa situação. E que, de fato, eles consigam aí, né, se adequar às regras do YouTube, né, pra não sofrer mais nenhuma penalização. Creio eu que, poxa, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço das edições dos vídeos dele, o cara que faz as edições manda muito bem, né. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma edição de qualidade, cuja qual não vai fazer perder aquela graça, né, que a gente tinha de assistir da forma que era antes. Muita gente vai sentir, eu vou ser um desses, né, que eu gosto de ver as imagens assim como eles colocavam, achava muito da hora. Mas, né, assim como eles, eu também vou ter que me adequar a esta nova, esse novo formato, por assim dizer. Todos nós, né, que gostamos do canal de 7 minutos e outros canais de rap, vamos ter que nos adequar com esse novo formato. Vamos dar ajuda pra eles aí, galera. Não se desinscreva do canal deles, beleza? Eu tô aqui pra ajudar. Eu posso não estar fazendo mais o react, né, do canal deles, mas nunca deixei de segui-los, tá? Espero muito que eles tenham sucesso aí. Assim como qualquer um, cada um de vocês aí que, de repente, estão, talvez, deixando um comentário aí no meu canal nesse vídeo. Também você que tenha um canal a respeito desses assuntos mais pro mundo nerd, eu espero que você também tenha sucesso, porque quem se arrisca a falar disso daí hoje no YouTube é herói, porque é complicado tirar um sustento do YouTube falando de certos assuntos, cara. Então é complicado, eu falei complicado várias vezes aqui, mas tudo bem. Galera, é isso, essa é a minha opinião, tá bom? Vamos apoiar aí o canal de 7 minutos, apoiar todos os canais, né, que todos nós estamos com esse risco aí. Infelizmente, a empresa YouTube, ele acaba não sendo muito a favor, por assim dizer, do seu criador, né, de conteúdo. Mas eu entendo também que eles têm regras, têm normas e eles podem ser penalizados se eles não penalizar a nós, criadores. Então, vamos nos ater às regras, às normas da empresa, né, fazer o que? É o jeito. Pra quem quer ganhar o pão aí de cada dia no YouTube, vai ter que se adequar. Beleza? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, nesse estilo do podcast. Por enquanto, estou trazendo dessa forma, como eu já falei, eu fiz uma live esses dias, falando que, de novo, deu problema aqui, né, no meu microfone. Não necessariamente no microfone, mas no adaptador de microfone, que já o computador que eu tenho aqui, o notebook, ele não aceita. Ele está meio que rejeitando, mas eu já dei um jeito, já comprei aqui com o dinheiro que eu recebi aí, comprei um gravador e também o microfone de lapela. Só estou aguardando agora chegar, mas até lá, até chegar, vocês não vão ver o meu rostinho lindo, tá? Mas eu acho que vocês conseguem se acostumar, enfim, fazer o que, né? Não sou tão bonito assim. Valeu, até a próxima e fui!